Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. O programa de hoje vai tratar de um tema muito interessante, o Estado laico e a defesa da vida. Se você lembra bem, dia 1º a gente celebrou o dia do Nascituro. Então, neste mês a gente vai dar prioridade a temas que abordem esta questão da vida, do aborto, da eutanásia, em suma, da defesa da vida. E hoje nós iremos falar de algo que está na ordem do dia, que é o Estado laico. O que é o Estado laico? E como é que isto tem a ver com a defesa da vida, principalmente para os cristãos e até de outras denominações não cristãs, religiosas, como isso interfere no debate da sociedade. O nosso convidado especial de hoje é o Dr. Sandro Alex, que é integrante do Centro de Bioética da Amazônia e doutor em Filosofia, que já esteve aqui uma vez conosco e com muita alegria nós o recebemos mais uma vez no nosso programa. Boa noite, Sandro. Boa noite. Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço o convite. Falei sobre o Estado laico. Na verdade, o que é o Estado laico? Todo mundo escuta, falar, a gente passou uma época que foram tirados os crucifixos das escolas e sempre o discurso do Estado laico, Estado laico, Estado laico. Eu queria que você explicasse para nós o que significa isso. Perfeito. O Estado laico é o Estado, por definição, não religioso. É uma configuração histórica, específica desse ente abstrato que é o Estado. Seria um Estado cujas regras de funcionamento, cujas regras de constituição de poder são regidas por uma outra lógica que não é uma lógica religiosa. Basicamente, o Estado laico seria um Estado não religioso. Não religioso no sentido, assim, o quê? Não ter um governo religioso. Exatamente. Uma religião oficial. Uma religião oficial. Alguma coisa que venha reger as suas leis, os valores que ele defenda. O problema é que há uma confusão grande em torno do conceito. É dizer, entre nós denominarmos laico o Estado não religioso e laico o Estado que se opõe à religião ou que desconhece o conteúdo das religiões, se opõe e rejeita, evita a interação com o conteúdo das religiões. Nós temos uma distância muito grande. E essa confusão conceitual que acaba se verificando nas atitudes do Estado, nos julgamentos, que precisa ser um pouco mais aclarada ou bastante mais aclarada. Porque o Estado não religioso não é um Estado que se opõe às religiões ou desconheça a razão religiosa. É aquele Estado que, pelo fato de não ter uma religião oficial, permite uma condição mais privilegiada para o diálogo com as religiões. E aí, essa confusão conceitual é que prejudica a formação dos processos de razão pública e de convencimento público. É o que a gente tem visto nos últimos anos aqui no Brasil também, através dos tribunais, através de discussões políticas, em que me parece que esse conceito está um pouco deslocado. Quer dizer, o Estado laico não é um Estado, não deveria pelo menos ser, um Estado hostil às religiões? De forma alguma. Ele é laico precisamente para permitir o diálogo entre a esfera do político e a esfera religiosa no espaço público. E nós temos entendido esse Estado laico como um Estado que combate a religião, combate os sinais religiosos, afasta a religião do espaço público. E não é nada disso. O Estado laico não é nada disso. Nós vivemos uma espécie de tentativa quase laboratorial, vamos dizer dessa maneira, porque é profundamente artificiosa, de retirar a religião do espaço público como se ela pertencesse, por conceito, unicamente às atividades privadas e ao espaço privado, que é o espaço reservado à fé de cada qual a partir da sua liberdade e da sua escolha. A princípio, o problema não é com a liberdade e com a escolha. Portanto, com essa esfera legítima de exercício da nossa liberdade privada da nossa consciência. O problema é que, ao acreditarmos que a religião não pode ocupar o espaço público ou ela não pode compor os argumentos para a formação num debate público de uma razão pública, nós estamos falando de um tema específico. Por exemplo, a defesa da vida, a visão que as religiões tenham sobre a vida, sobre a pessoa, essas razões não podem ocupar o espaço público do debate, exemplo, numa discussão, num processo no Supremo Tribunal Federal ou num outro tribunal qualquer de relevância nacional, num tribunal de alcance federativo, como os tribunais superiores, STJ, Moramente, quando acreditamos que as razões religiosas, as entidades religiosas oficialmente constituídas, a Igreja Católica não possa participar desse debate com as suas razões, porque a razão religiosa é privada, ela não diz respeito à formação da razão pública. Em nome do Estado laico, nós não estamos falando verdadeiramente do Estado laico. Nós estamos confundindo esse conceito na perspectiva de criar um espaço supostamente livre de qualquer religião, como se as religiões não tivessem um conteúdo que devesse ser discutido no espaço democrático. Ou inserido, pelo menos, nesse aspecto. Ele tem que ser levado em conta. Tem que ser levado em conta. Porque as pessoas têm a religião como algo muito pessoal. Então, você não pode tirar, sem dúvida. E que forma as suas opiniões. Nós estamos falando de uma unidade aí incendível entre fé e moral, ou seja, entre o fundamento da minha ação e o meu agir, que está no espaço público. Faz parte das opiniões que eu tenho sobre o que deve ser, sobre o certo e sobre o errado, em quem eu devo votar, qual é a concepção que eu tenho de vida e como é que aquele tribunal deveria ou não julgar. Esses são argumentos públicos e precisam ser trazidos a lume ao invés de escondidos debaixo do tapete ou debaixo das camas das nossas casas. É como se eles só pertencessem ao espaço do nosso convívio privado, conosco, com a nossa família. Dizer que a religião pertence apenas ao espaço privado é dizer que ela não tem absolutamente nenhum conteúdo razoável a ponto de ser discutido no espaço público. Ou seja, ela é meramente forma, ela é uma fé de borboletas, ela é uma bolha de sabão, ela não tem conteúdo que possa e deva e mereça ser discutido democraticamente. Essa confusão que me parece absolutamente inaceitável, porque sob o pretexto de se dizer, conceitualmente dentro do Estado laico, que ele é laico para respeitar as religiões, nós estamos desrespeitando as religiões porque estamos dizendo, você não tem nada a falar para mim aqui. Quer dizer, o Estado laico, para muita gente, é o Estado hostil às religiões, preconceituoso em relação às religiões. Pelo menos muitas pessoas que às vezes a gente encontra, eu converso, tem essa, ah, mas o Estado é laico, ou seja, manifestações religiosas nem pensar. Exato. E não é isso, né? Porque as religiões têm muito a nos dizer, elas... Há um problema conceitual aí severo também, de cunho histórico, porque o Estado laico, ele não se forma para construir esse espaço laboratorial, como eu referi ainda há pouco, como se ele tivesse rompido com toda uma tradição e todo um percurso histórico que nos trouxe onde nós estamos. O caso do crucifixo é muito emblemático em relação a isso. A civilização ocidental, ela tem no crucifixo, enquanto símbolo, uma representação que nos abre a razão a conceitos como justiça, dignidade da pessoa humana, conceitos esses que são muito anteriores a quaisquer das revoluções liberais do século XVIII, final do século XVII, século XVIII. O crucifixo, ele não é simplesmente um símbolo religioso para a história do Ocidente. Ele é um símbolo que nos remete imediatamente a conceitos que são constitutivos da nossa civilização. Indivíduo, pessoa, justiça, igualdade, dignidade, todos esses conceitos que são anteriores ao Estado moderno, eles estão representados no símbolo do crucifixo. Dizer que ele deve ser retirado do espaço público é considerar que o crucifixo tem apenas um sentido proselitista. Se você entrou numa sala em que o crucifixo está colocado e aquela sala é um espaço do Estado, ali é uma sala de audiência, por exemplo, ali é um tribunal de justiça, este símbolo seria um sinal de proselitismo. É dizer que a opinião das pessoas, a opinião que vai preponderar ali necessariamente a opinião cristã e que para você conseguir se sentir bem naquele espaço, você precisa ser um convertido, um batizado, etc. Não é absolutamente nada disso. Nada a ver com isso. Nada disso. Especialmente os tribunais de justiça, aí chamando à tona a opinião do Antoine Garrapon, que é um magistrado francês, não é um homem religioso, então não está aí defendendo... Atrelado a alguma ideia religiosa necessariamente. Alguma instituição religiosa. Está falando como um estudioso. Ele pontua de maneira muito correta, a meu ver, que o espaço dos tribunais é essencialmente um espaço simbólico. Ele deve estar carregado desses símbolos, porque são esses símbolos que apontam para o seu significado e aquilo que nós vamos buscar através de um processo é essencialmente um significado. Eu estou me referindo à palavra justiça. A palavra justiça não é simplesmente um conjunto de operações e procedimentos. É alguma coisa que diz respeito à nossa libertação também. A libertação em relação a alguma coisa que nos prende. Um conflito, por exemplo. Seja um conflito envolvendo propriedade, seja um conflito envolvendo algo que me vitimou moralmente, o dano moral. Essas coisas nos prendem a alguma coisa do passado, algum evento do passado que nos incomoda, que nos diminui, que nos revolta. Os espaços higiênicos, digamos assim, dos tribunais modernos, aqueles que fazem com que os tribunais pareçam repartições públicas. Certo. Todas as divisórias idênticas, os espaços com paredes nuas, as paredes todas idênticas e absolutamente destituídas de símbolos, de estátuas, de crucifixos, daquilo que simboliza o peso da história sobre a justiça. Esses espaços para garrapom são espaços em que parece que nós estamos apenas trocando papéis e tendo alguma conversa formal. Eles não favorecem a realização da justiça. Os espaços de justiça são aqueles que devem nos carregar imediatamente para um largo período temporal, em que eu entre e eu saiba que eu faço parte de uma civilização que tem um pouco mais de dois mil anos. E desses dois mil anos, uma boa parte deles, a partir das discussões sobre justiça, sobre lei, sobre dignidade e sobre pessoa, foram conduzidas pela tradição cristã. Retirar esse símbolo desses espaços sob a égide do Estado laico é colocar o Estado laico em uma posição que não é a dele, que não é de hostilizar a religião, os símbolos da religião, e nem esvaziá-la do seu conteúdo, e fazer de conta que o Estado que nós temos é apenas um Estado do presente. E ele não é apenas o presente. E também dão uma ideia até falsa de um purismo, como se ali não estivesse sendo utilizado por nenhum tipo de variável da história, do passado. É um falso higienismo, porque se tem uma coisa de se limpar essas coisas que a religião trouxe, se tem muito esse discurso como se a religião fosse algum tipo de sujeira que precisasse ser limpa, porque aí fora dela você pensa normalmente, como se as religiões tivessem uma conotação necessariamente nociva a qualquer tipo de justiça, a qualquer tipo... E a que você atribui isso, Sandro? Não sei se você já pesquisou, ou poderia, por que esta compreensão do Estado laico passou a ter essa conotação? Porque nós acreditamos falsamente que não há uma possibilidade de diálogo racional com as religiões. Nós, eu digo, a modernidade, a cultura moderna, coloca as coisas em compartimentos absolutamente separados. Nós construímos uma ideia cartesiana de razão... Verdade. E de um lado fica esta razão e colocamos de um outro lado a religião, como se não houvesse nenhuma possibilidade de discussão racional dentro da religião. A religião é verdade. E isso é uma falsificação histórica, antes de mais nada, é uma falsificação epistemológica, retira qualquer conteúdo cognitivo, qualquer conteúdo de conhecimento da religião e coloca a religião, portanto, fora da possibilidade do debate racional. Mas isso é um preconceito. Na realidade, essa opinião é que dificulta o diálogo racional e não as religiões. Do ponto de vista da construção histórica, pelo menos do cristianismo, que é alguma coisa sobre a qual eu me sinto mais confortável para falar, nós vemos que as coisas aconteceram de maneira muito diferente do que é essa compartimentalização que a razão moderna coloca. uma das grandes aquisições evolutivas, uma das grandes aquisições cognitivas do cristianismo foi ter ligado um conteúdo de fé a uma capacidade de demonstração desse conteúdo de fé através do diálogo e do debate racional, fazendo a ligação entre o cristianismo e a filosofia grega, o helenismo. Historicamente, esse foi o grande trabalho dos padres da igreja dos primeiros séculos de construção do cristianismo. Negar que haja uma racionalidade forte, coerente e consistente em Santo Agostinho, em Irineu de Leão, em Clemente de Alexandria. Isso só é possível se eu me viro completamente de costas para o que é a história do pensamento ocidental. Próprio Santo Agostinho, cidade de Deus, cidade dos homens. Em Santo Agostinho, nós temos uma primeira discussão mais clara sobre esse problema do secularismo, que envolve o Estado laico e a religião, por exemplo. Eu não citei à toa Santo Agostinho aqui. A questão aí é que quem, dentro do cristianismo, e aí, portanto, muitos anos antes de qualquer revolução liberal, entre elas, por exemplo, a Revolução Francesa, nós já temos uma premissa que coloca o problema entre o Estado laico e religião. Vamos dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Esse é um problema da divisão entre o que é o Estado laico e o que é a religião. Muito bem. A gente volta a conversar daqui a pouquinho. Estou entrevistando o Dr. Sandro Alex, falando sobre o Estado laico e a defesa da vida, uma série de programas que o Janela Aberta está apresentando neste mês, justamente para que a gente possa conhecer um pouco mais desses argumentos para favorecer a vida. Dendo essa ideia, a gente vai para o nosso apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho. TV Nazaré, Amazônia, falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje tratando do tema Estado laico e a defesa da vida. Estou recebendo o Dr. Sandro Alex, que é do Centro de Bioética da Amazônia, doutor em filosofia, que está nos auxiliando neste pensamento, neste conhecimento acerca do Estado laico e a defesa da vida. E falávamos no bloco anterior que já o cristianismo trazia uma questão importante a ser pensada do dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Para dizer que os exegetas adoram esta passagem, porque dá uma bela humilhia. Os estudiosos gostam muito de mostrar um pouco esta frase de Jesus, que ficou inclusive um jargão, acho que é do mundo inteiro, todo mundo utiliza. Mas em que isso tem a ver com a questão do Estado laico, com a separação entre essas duas coisas que você estava falando sobre isso? Há um sentido político profundo nessa expressão. Isso começa dizendo, retomando o que afirmei ainda há pouco, que, portanto, a discussão a respeito do Estado laico começa dentro dessa própria lógica que já era presente nos evangelhos através do testemunho que dão sobre Cristo e sobre aquilo que pregava. Então, não cabe atribuir a discussão sobre o Estado laico apenas às revoluções liberais modernas. Como se fosse uma discussão nova que nunca tivesse sido posta em pauta. E que o pensamento não religioso tenha trazido à tona. Não, isso já estava colocado muito tempo, mais de 1.700 anos antes dessas discussões começarem fora da Igreja. Então, a Igreja lidera historicamente a discussão sobre o Estado laico. O ponto aí, exatamente a partir dessa separação entre o que é de Deus e o que é de César, é, primeiro, a compreensão que se trata de dois mundos diferentes e com propostas bastante diferentes e com lógicas de funcionamento diferentes. Aquele mundo que vamos dizer hoje do Estado e aquele que aponta para o reino de Deus. Essas lógicas não se confundem porque estão dirigidas a objetivos distintos. Mas, há pontos absolutamente incomuns entre eles. O primeiro desses pontos é que nós estamos falando de bem comum. Tanto na política, no Estado, quanto no reino de Deus, nós estamos falando de bem comum. Existe o homem, existe o povo, existe o anseio pela justiça e nós esperamos isso, seja dos próprios homens, esperamos isso, maiormente de Deus também. Mas, a lógica de funcionamento dessas duas esferas é distinta. O segundo ponto, a partir disso, é que a constituição do poder político deve ser dotada de autonomia. Eu posso e devo discutir os problemas do republicanismo, ou seja, da constituição da autoridade política a partir da vontade soberana do povo ou a partir da soberania considerada através da sucessão dinástica, os reis que têm seus filhos e que assumem a soberania depois de sua morte. Todas essas lógicas, monárquica, republicana, dizem respeito a uma forma específica de funcionamento da autoridade política. Ou seja, não é Deus que indica este soberano e por isso ele deverá governar. dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Neste mundo aqui, nós vamos votar para escolher os nossos representantes. Isto é legítimo. Esta lógica nós vamos chamar de secularização. Essa é uma lógica secular e o processo da sua afirmação histórica é a secularização. Ou seja, aquilo que pertence à constituição do corpo político não diz respeito ao que devemos perseguir para a constituição do reino de Deus através da igreja. Essa separação é clara para a própria igreja. Essa separação é clara na história do Ocidente, ainda que em alguns momentos elas tenham se cruzado de maneira pouco feliz. Mas não há a pretensão em nenhum momento na história moderna de se tomar do Estado, a igreja tomar do Estado a definição da constituição do corpo político. Isso está separado. E para que o corpo político funcione de maneira autônoma, ele não precisa, essa terceira questão, rejeitar essa lógica religiosa ou o conteúdo da fé, o conteúdo dos dogmas ou as denominações religiosas de maneira geral. Porque está muito claro aqui para nós que são dois mundos que funcionam de maneira diferente. O Estado laico, portanto, não vai se constituir em oposição ao mundo religioso, em oposição à dinâmica das religiões. Ele se constituirá ao lado da dinâmica das religiões e reconhecida essa autonomia pela própria dinâmica das religiões. Uma coisa que eu desejo deixar clara aqui é que as religiões, especialmente aqui o cristianismo, não estão reivindicando nenhum tipo de propriedade sobre o Estado laico. Nenhum tipo de retrocesso, para utilizar uma palavra de moda do mundo da crise, em relação à autonomia política do Estado laico. E a sua interação não leva necessariamente a isso. Ao contrário, deixando uma fronteira bem definida entre o que são as religiões e o que elas pretendem e os seus objetivos relacionados à salvação e redenção do homem e o Estado relativo à realização de justiça aqui na Terra a partir do grande pacto de distribuição de riquezas e de bem, que é a essência do pacto político, ao deixar clara a fronteira entre estes dois mundos, o da política e o Estado laico e o da religião, nós criamos a possibilidade verdadeira do diálogo entre estes dois mundos. Claro, que deve haver. Então, na verdade, o Estado laico não é, como você fala, a concepção do Estado laico não é ruim. Não, de forma ruim. Ela protege a liberdade e impede que qualquer denominação oprima a outra. O desejo é que haja um respeito e não o desprezo das mensagens religiosas. Tanto que é curioso porque vivemos há algum tempo as eleições e é comum a gente ver as pessoas preocupadas, pelo menos os candidatos, com o que o eleitor entende sobre o aborto, sobre a eutanásia, sobre uma série de questões que são religiosas. E, de repente, candidatos que até se proclamam ateus estão preocupados para poder ganhar votos, precisam dialogar com setores da sociedade que têm problemas religiosos que devem ser considerados. Eu acho que esse é o grande problema. Quer dizer, se desconsiderar a religião, até fere a própria essência do que é o Estado laico. Então, já vira um outro tipo de opressão, uma opressão contra a liberdade religiosa. Esse ponto que você tocou é exatamente o ponto X do debate atual. O Estado laico, tal como ele é concebido hoje, ele é legitimado a partir da premissa ou do princípio da tolerância. Ele é afirmado na modernidade a partir da premissa da tolerância, que significa eu, Estado, não adoto oficialmente nenhuma religião para que todas possam existir livremente. Certo. Dois, eu, Estado, não adoto uma religião oficial para que possa dialogar com todas elas. Nós confundimos muito esse conceito no momento em que acreditamos que ele não seja religioso, ele e o Estado, e seja hostil a essas religiões porque pode dialogar ignorando-as. Aí nós, primeiro, não temos um diálogo verdadeiro e construímos no lugar do Estado laico um Estado solipsista. O que é isso? O Estado que está fechado sobre si e que acredita poder constituir não apenas de maneira autônoma, mas de maneira solitária e isolada às suas próprias razões, ignorando tudo o que está à sua volta. A essência da democracia é o diálogo. E por isso que nós precisamos insistir na tolerância. E o Estado laico é a figura adequada para isso justamente porque ele cria condições para que o diálogo aconteça. E quando nós acreditamos que o diálogo não é necessário ou que esse diálogo com as religiões não precisa acontecer porque as religiões estão só dentro das casas, elas não estão no espaço público, nós estamos negando, portanto, que seja o próprio Estado laico. O exemplo que você dá corretamente sobre os temas ligados à defesa da vida que são, felizmente, importantes no debate político no Brasil nos últimos anos, não há nos últimos 10 anos, pelo menos, e nas eleições presidenciais passadas, isso ficou muito claro, um candidato a presidente que não tenha que enfrentar de maneira mais franca o problema sobre aborto, até porque isso foi previsto no Plano Nacional de Direitos Humanos, os julgamentos do STF, as agendas que o STF teve nos últimos dois anos nos colocaram pela primeira vez nacionalmente diante da necessidade de debater problemas que dizem respeito à defesa da vida, o caso do aborto dos fetos anencefálicos, coisa que ainda abre a possibilidade para a discussão do aborto de maneira mais geral, o problema de manipulação das células-tronco embrionárias, isso nos coloca diante do problema sobre o que é o conceito da vida, não apenas o conceito jurídico do que é a vida, do que diz ou não a Constituição sobre a vida, mas do que nós, cidadãos brasileiros, entendemos pela vida. Não tem, se não de maneira muito artificiosa e, portanto, falsa, como acreditar que as religiões não tenham nada a nos dizer sobre isso no espaço público, e não só dentro das nossas casas. Se eu acreditar que eu tenho uma opinião dentro da minha casa, por causa da religião que eu professo sobre vida, e eu vá adotar uma opinião completamente diferente dessa num debate público, num tribunal, eu tenho problemas de duas ordens aí. Primeiro, eu estou assumindo que a religião não tenha nenhum conteúdo verdadeiro e racional para me dar de tal sorte que eu consiga discutir através de argumentos racionais e não simplesmente profissão de fé o problema da vida. Aí, na realidade, nós temos uma falsa ideia das religiões. É verdade. É como se nós acreditávamos que as religiões não dessem margem para que você discutisse qualquer coisa em termos de discurso argumentativo. que as religiões só tivessem a seguinte fórmula. Eu acredito que seja isso porque sim. Porque eu creio. E não. As religiões não são assim. O cristianismo, especialmente, não é assim. Eu posso afirmar o que eu creio e argumentar. E fundamentar. E fundamentar. A razão não é hostil ao cristianismo. Ao contrário, ela demonstra o conteúdo de fé. O Santo Agostinho mesmo dizia que quanto eu mais conheço, mais fé eu tenho. E quanto mais fé eu tenho, mais eu devo conhecer. A relação não é, portanto, de compartimentos isolados. É a razão moderna que coloca as coisas assim. Mas a gente trouxe mesmo na razão moderna essa questão. É, nós apartamos. De uma dicotomia. Fé e razão não se casam nunca. Porque a fé não é demonstrável experimentalmente. É esse o ponto. A fé não é demonstrável por experiência. Eu não posso demonstrar a existência de Deus através de uma experiência num laboratório. E como a razão moderna é essencialmente experimental, ela se constrói através de um método experimental de explicação mais do que de conhecimento, nós acreditamos que a razão é isto. Na realidade, essa é uma perspectiva reducionista da razão. Ela é reducionista principalmente quando nós entendemos que a razão compreensiva, que é a razão mais ampla que o método experimental pode demonstrar, ela é historicamente muito mais larga, muito mais antiga do que esse conceito menor, ainda que importante, de razão que a modernidade adotou. E isso acaba se transplantando de maneira muito pouco coerente, muito pouco honesta, inclusive, para vários campos dos conceitos que nós adotamos hoje. Um deles impacta diretamente a maneira como nós entendemos o Estado laico. Na época da discussão sobre o aborto dos fetos anencefados, uma frase foi dita várias vezes. A religião não cabe em qualquer discussão que se pretenda racional. Isso foi dito várias vezes. Mas no julgamento? Algumas vezes no julgamento, em outras etapas anteriores do julgamento, que não foi apenas a de 2012, nas audiências públicas. E essa é uma frase imaculada pelos problemas que nós estamos mencionando aqui. Por uma concepção equivocada do que seja o Estado laico, que na realidade tem como premissa uma concepção equivocada do que seja a própria razão e a própria religião. Nós estamos confundindo tudo. É um equívoco muito grande. Eu quase queria proclamar novamente a morte de Deus. É. Atualizar um discurso já até superado disso. Sem dúvida. E como se isso nos levasse à possibilidade de construção de um argumento que tivesse a mínima possibilidade de formação de consenso. Porque não nos leva. Se nós vamos negar o valor da religião enquanto elemento necessário do debate público num país como o Brasil, por exemplo, e que nós estamos nos referindo a uma religião considerando todas as denominações majoritariamente presente no povo brasileiro, na história do povo brasileiro, na formação dos nossos valores, das nossas opiniões, nós estamos acreditando, portanto, que vamos construir um argumento através de um julgamento e, portanto, que constitua esse argumento de autoridade capaz de convencer a partir de quê, exatamente? A partir da negação dos argumentos que estão presentes no debate público, um julgamento deve fazer justamente o contrário disso. Ele deve considerar todas as opiniões a princípio válidas e, através de um debate honesto que confronte essas opiniões, definir aquela que seja capaz de, por ter sido debatida, formar algum consenso. Nós não vamos conseguir jamais isso, negando que o argumento religioso e negando a possibilidade de validade do argumento religioso nesse debate, desconhecendo, portanto, que ele existe, de que ele está conosco. E o Estado laico não deve se opor a ele. Ele é laico, precisamente, para que possa dialogar com ele. É esse o ponto. É verdade. Então, não devemos desvirtuar. De forma ou não. Porque desvirtuar implica até uma hostilidade desnecessária ao pensamento religioso que, por mais que queiram acabar, ele sempre vai existir, ele sempre vai ser contemporâneo. É isso? Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela nossa TV Nazaré. Hoje, falando sobre o Estado laico e a defesa da vida. estou recebendo do Dr. Sandro Alex, que é integrante do Centro de Bioética da Amazônia, o famoso CBAM, que eu gostaria que a gente até falasse um pouquinho. Muita gente ainda não conhece, apesar de nós já havermos feito alguns programas do CBAM. O que é o CBAM? Foi criado quando? Qual é o objetivo dele? O Centro de Bioética da Amazônia, ele é de 2006, o registro dos seus estatutos datam de 2006, e é um grupo, é constituído por um grupo de profissionais da área médica, da área de saúde, médicos, psicólogos, área jurídica também, eu faço parte do Centro de Bioética desde a sua constituição, com o objetivo de discutir os temas ligados à bioética. Então, a ética relacionada ao trabalho clínico, a ética relacionada a problemas de saúde pública, a ética relacionada aos temas ligados à vida, à biotecnologia, ao avanço, portanto, das tecnologias de manipulação e que interferem com a vida. Esses são temas ligados à bioética. Há odontólogos também presentes no grupo, mas a partir de uma visão específica da bioética, que é a bioética personalista. O que é a bioética personalista? A bioética personalista, ela constitui uma visão bioética que parte do pressuposto da integralidade do homem. O homem como corpo e como espírito, como espírito, o corpo, o homem, como um ser que questiona a sua própria existência no mundo. Ele não é simplesmente um conjunto de operações fisico-químicas, ele não é simplesmente um organismo que pode ser fragmentado, dividido em partes, há um todo do homem. essa humanidade integral, o homem como um ser desejante, o homem como um ser que questiona a sua presença no mundo, é a partir desse pressuposto, dessa premissa que a bioética personalista desenvolve seus raciocínios. Então, ele é essencialmente uma pessoa. O homem é uma pessoa. Com tudo aquilo que constitui uma pessoa. É, principalmente a sua vocação para existir. A pessoa, ela é dotada de uma vocação para existir. Ela é dotada de uma dignidade que se espelha na sua igualdade intrínseca entre os outros homens, entre as outras pessoas. Então, não há uma pessoa de primeira categoria, uma pessoa de segunda categoria. aqueles que devem existir, aqueles que não devem existir. Quando eu assumo o pressuposto da integralidade, pessoa é pessoa. Com vocação para existir, com a mesma dignidade, com... E, a partir disso, o exercício, a capacidade de exercício de direitos, de liberdade, que são coisas que se agregam a esse conceito inicial. A bioética personalista parte desse pressuposto. Então, olha como ela contribui para a discussão do aborto. dos fetos anencefálicos. Sem dúvida. É uma pessoa. Ali não se está tratando de coisa. Inclusive, acho que um dos ministros, não me lembro qual, ressaltou um pouco essa questão, que lá ele não estava se tratando de coisa, estava se tratando de pessoa. A própria questão da eutanásia, a própria questão da vida, o viver no mundo. Então, a bioética, ela atinge todos os aspectos da sociedade, principalmente os econômicos, porque isso tem a ver. Como é que você vai viver no mundo com dignidade de pessoa sem que você seja considerado como pessoa? Então, é um centro que deve ter muito debate, Sandro, entre vocês. Sem dúvida. O centro realiza, anualmente, de maneira periódica, dois grandes eventos, para que nós tenhamos essas discussões de maneira aberta e possamos contribuir a partir da visão da bioética personalista com esses debates aqui na nossa sociedade paraense também. Que é a capacitação, o encontro de capacitação de bioética, que acontece no primeiro semestre sempre, já realizamos quatro deles, e o encontro de bioética de Belém, que ocorre sempre no segundo semestre. Neste ano, vai ser do dia 22 e 23 de novembro. 23 de novembro agora. De novembro agora, discutindo o problema da reprodução assistida. Os processos todos ligados à fertilização em vitro, etc. Há problemas bioéticos sérios em relação a embriões extranumerários, a idade das pessoas que serão implantadas, das mulheres que serão implantadas, questões relativas à escolha de embriões. Então, portanto, uma seleção não natural dos filhos, em que momento isso pode acontecer, quando isso não deve acontecer do ponto de vista ético, o descarte desses embriões. Todas essas são questões bioéticas, flagrantes, atualíssimas no mundo no mundo de hoje. E que preocupa muito, principalmente a Igreja Católica, que já se pronunciou várias vezes, em vários documentos, sobre essas questões de fertilização em vitro, sobre o descarte desses embriões. É algo que nos preocupa bastante, de fato. E no caso brasileiro, de maneira especial, porque nós somos ainda muito tímidos, engatinhamos, não apenas nesse debate, principalmente dos meios jurídicos, e a inexistência de marcos regulatórios, jurídicos, para o debate dessas questões, para a orientação desses comportamentos. Essa é uma coisa que nos falta. Então, nós temos zonas obscuras nesse debate, do ponto de vista dos seus marcos regulatórios, das suas leis no Brasil, zonas muito amplas de obscuridade. E isso nos preocupa, porque há efeitos. Um outro debate, não ligado propriamente à reprodução assistida, mas só para dar um exemplo da amplitude da questão bioética hoje. O controle populacional, questões demográficas relativas à legislação restritiva, do aumento de filhos em determinados países, uma legislação que estimula esse número de filhos, um controle populacional, que é um controle de natalidade através de políticas públicas, de esterilização de homens ou esterilização de mulheres. Esse ainda é um problema atualíssimo no mundo. Não é um problema entre direita e esquerda da década de 70, ligado à América Latina. isso foi profundamente ideologizado. Esse é um debate atualíssimo e que está presente nos processos de envelhecimento de populações como a nossa. Uma população que já não é tão vigorosa do ponto de vista do seu crescimento e cujo crescimento vai sendo progressivamente diminuído até uma projeção razoável por volta de 2030. Esse crescimento da população brasileira deve estagnar e a partir de 2050, a perspectiva do relatório do IBGE do ano passado, de 2010, melhor dizendo, que foi divulgado ano passado, que a partir de 2050 essa população diminua. Isso nos coloca novamente diante do problema do controle populacional. Sem dúvida. E o que fazer? O que fazer? Agora vamos adotar como um problema de política pública, portanto, de saúde pública, estimular a população brasileira a ter filhos. Então, a questão da família e do número de filhos passa a ser um programa de governo. Então, tem horas que nós dizemos às famílias e às pessoas não tenham filhos. Isso não é interessante economicamente para o país, porque vocês ganham mais com menos filhos. Nós gastamos menos com a educação quando vocês têm menos filhos. E de uma outra hora vamos dizer, não, nós vamos nos prejudicar economicamente. Então, famílias, tenham muitos filhos. Nós vamos pagar uma bolsa para cada família que tiver um filho além do segundo. É dessa maneira que nós vamos tratar o problema, a questão, melhor dizendo, dos filhos que os casais devem decidir ter no âmbito familiar. Essa é uma questão bioética valiosa porque diz respeito ao que nós entendemos sobre vida. Qual é a razão de alguém vir ao mundo e o que deve presidir essa decisão, qual é a razão que deve presidir essa decisão. É a razão de Estado agora, é o Estado que definirá se teremos ou não filhos. Esse é um problema que preocupa também a bioética, então ela atinge âmbitos muito mais largos do que os âmbitos clínicos apenas do médico, se deve ou não desligar o aparelho, que é a questão clássica. Agora, Sandro, você que é um estudioso do assunto, o que é que no mundo inteiro, qual é a questão bioética mais debatida? Além do Brasil, mas assim, no mundo inteiro. O que é que se discute no mundo inteiro hoje como um problema da bioética? Hoje, eu acho que continua sendo uma discussão bioética extremamente intensa e presente em todos os países ocidentais, pelo menos, os problemas relacionados à reprodução assistida, ou seja, o início da vida, e uma bioética do fim da vida, questões relativas à eutanásia, à orto-eutanásia, da boa morte. Essas são questões bioéticas presentes em todos os países. questões relacionadas ao testamento vital, eu, em vida, declarando publicamente, fazendo registrar isto, que se eu for acometido de algum problema grave, que me leve a um coma, cuja permanência seja indefinida, eu não quero que sejam ligados os aparelhos em mim para manter artificialmente a minha vida. Essas são questões bioéticas extremamente palpitantes, dominam a literatura e o cinema hoje, preocupam em qualquer debate que se mencione isso, todo mundo fala, todo mundo se incomoda. Essas são questões bioéticas extremamente relevantes hoje, e eu acho que elas são questões importantes e pop. Elas são questões bioéticas que mexem com todos mesmo, estão presentes em todos os países. Você, quando eu estou em filosofia, a gente ainda continua com a preocupação dos gregos, de onde eu vim, para onde eu vou? Essa é uma questão... Essa é uma questão... Essa é uma questão que permanece, Sandro. Que demonstra o limite da nossa razão. O mundo caminhou tanto, 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 e parece que a resposta ainda... Os limites da nossa razão e a questão da nossa insuficiência e o reconhecimento da insuficiência dessa mesma razão, eu acho que se demonstram de maneira clara em poucos momentos, ou tão clara apenas em poucos momentos. Esse é um deles. É o fato de acreditarmos termos uma razão ilimitada que tudo pode conhecer, mas apesar do seu tempo de exercício e de ação ainda não ter conseguido resolver os problemas relativos ao início e ao fim da nossa vida, isso demonstra claramente os limites dessa razão. Agora, o que o CBN trabalha sobre a questão da defesa da vida, o posicionamento do CBN nesta discussão da bioética? A nossa premissa e o princípio que inflama a própria constituição do CBN já nos traz para esses debates com uma visão de princípio muito específica. Nós não podemos reificar ou coisificar o ser humano. Então, quando falamos da concepção a partir do embrião, da junção de diferentes cromossomos, de um legado do pai e da mãe que se unem através da formação embrionária, a partir dali nós já temos uma outra pessoa. E se é uma outra pessoa, isso não pode ser coisificado, isso não pode ser reificado, nós não podemos negar a sua dignidade e a sua vocação para existir. Esse princípio marca muito o debate a partir do ponto de vista da bioética personalista. Dizer, portanto, que eu posso simplesmente descartar esse embrião porque ele não é vida ou discutir a partir de quando, quantas semanas ela é ou não é vida ou passa a ser vida. Esse debate para nós não faz sentido nenhum. Ele é um debate que diminui o ser humano, ele é um debate que desconhece a sua condição enquanto pessoa, ele nos coloca no mesmo nível dos debates que desvirtuam hoje o mundo contemporâneo, que são debates em que está profundamente marcada a questão do homem como um ser que consome, de um ser que está dominado pela lógica do consumo. Então, ele escolhe e é escolhido também e ele só é pessoa, ele só é ativo, ele só tem direitos enquanto faz isso, enquanto pode exercer a sua liberdade que é reduzida a uma liberdade de escolher ou de ser escolhido. Como o embrião não faz isso, aí nós ficamos nos perguntando desses debates bioéticos a partir de visões reificadoras e coisificadoras se ele é ou não pessoa. que ele não pode sentir, ele não pode escolher, ele não tem essa liberdade, ora, isto não interessa. Não pode consumir. Não pode consumir. Não pode consumir. Uma ótica extremamente capitalista selvagem, né? Exato, exato. E que vai para além do próprio sistema econômico, acabou se incorporando a nossa, a um modo constitutivo de ser hoje do homem e completamente longe, portanto, da sua essência e dos debates sobre a pessoa, a sua dignidade, a sua vocação de existir. O embrião é algo, ele é a pessoa a partir do momento em que ele não é nem mais o seu pai, ele não é nem mais a sua mãe. Ele foi constituído de maneira autônoma ali a partir de um processo que se não for interrompido vai resultar necessariamente no seu nascimento, na sua constituição, para o mundo jurídico, independente dele poder pensar, dele ter liberdade, dele agir no mundo, nós partimos de uma discussão sobre a sua essência. É isso que a bioética personalista faz. E é por isso que convidamos a todas as pessoas que tenham interesse e que precisam se interessar sobre esses temas para estarem presentes no sétimo encontro de bioética de Belém, acontecido em dia 22 e 23 de novembro, sobre os problemas da reprodução assistida no SESU, para o Emirante Barroso. Exatamente. E no site do Centro de Cultura e Formação Cristã tem a informação. Então, o site é o www.ccfc.com.br. Vamos repetir. www.ccfc.com.br, que é o Centro de Cultura e Formação Cristã. Está todo mundo convidado para os dias 22 e 23 de novembro participarem deste encontro de bioética de Belém sobre reprodução assistida. ou seja, há sempre tema para ser debatido. Sempre. Esse é o sétimo encontro de bioética. Nós temos temas infindáveis para realizar vários outros encontros. E quem quiser participar do CBN, como é que faz? Tem que ser necessariamente católico ou ele é aberto a qualquer coisa? Isso que eu queria perguntar. O CBN não é uma instituição de denominação religiosa. Ele é aberto a todos aqueles que, de maneira franca, queiram discutir os problemas da bioética. É claro que ele tem um princípio firme, estatutário, inclusive, de que bioética nós estamos falando, que é a bioética personalista. Mas o essencial é nós sermos, para sermos membros do CBN, capazes de discutir os problemas da bioética a partir de argumentos francos, argumentos abertos e que estejam harmônicos com a bioética personalista. que se abre para essa discussão racional com as várias escolas de bioética, mas dizendo a que veio. Então, nossos princípios são esses, que eu mencionei ainda há pouco, mas não são princípios de denominação religiosa. Eles não são princípios confeccionais, eles são princípios racionais e que nós assumimos como os princípios do CBA. Seria interessante estarem no encontro para conhecerem os membros do centro de bioética e se candidatarem inclusive a uma apresentação ao centro de bioética porque logo depois do encontro nós temos a reunião anual, a Assembleia Ordinária do CBA em que podemos apresentar novas filiações, novos associados. Muito obrigado, doutor Sandro, pela sua participação no programa de hoje. Eu que agradeço, sucesso neste encontro. 30 segundos para as suas considerações finais, por favor. Muito obrigado, Theo Cruz. Eu agradeço novamente o convite, é sempre um prazer estar aqui nesse espaço em que nós podemos discutir ideias. A intenção é ressaltar que nós não devemos para ter discussões frutíferas, frutuosas e que colaborem efetivamente com a evolução e o robustecimento das nossas ideias, confundir conceitos. E sobre este do Estado laico, eu creio que nós temos feito uma confusão grande hoje no Brasil da nossa contemporaneidade. O Estado laico nos permite o debate. E se há alguma coisa essencial hoje sobre a qual precisamos debater, sem dúvida alguma é a defesa da vida. Porque este é o princípio de tudo, é aquilo que nos envolve, é a condição inclusive do exercício da nossa liberdade e dos nossos direitos. Nós temos que começar afirmando a vida e defendendo-a de maneira veraz, de maneira quanto mais e sincera. Há um debate aí que diz respeito aos mais fortes versus os mais fracos. Nós não podemos transformar o nascituro no mais fraco e naquele que, portanto, vem a sucumbir ao poder daqueles que estão aqui e que agem livremente de maneira consciente. É o contrário, nós é que temos que assumir a sua defesa no mundo. Mais uma vez, muito agradecido e a você que nos acompanhou no programa de hoje, muito obrigado, temos um próximo encontro na segunda que vem. Até lá, tchau, tchau. tchau.